Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação Viseu vai receber 7 a 11 de Outubro o Festival Outono Quente promovido pela Associação Cultural Zoom Zoom e com o apoio da Autarquia Viziense o festival vai passar pelo Parque Aquilino Ribeiro e também por algumas instituições da cidade entre as quais o Centro de Acolhimento Uma Mão para um Sorriso o Larvis Condença de São Caetano e a Escola Básica Aquilino Ribeiro vão ser 5 dias com dezenas de espetáculos de música, dança, teatro, novo circo e poesia o Outono Quente de 2015 conta com o apoio do município de Viseu no âmbito do Programa de Fomento Cultural Viseu III A Câmara de Mortago aprovou uma redução no Imposto Municipal sobre Imóveis para Famílias com Filhos a redução será de 10, 15 ou 20% consoante os agregados familiares tenham 1, 2, 3 ou mais filhos respectivamente José Julio Norte garante ser possível esta decisão de baixar o IMI às famílias face à situação de solidez financeira do município a que preside um agregado que pague uma taxa de imílio de 300 euros beneficiará de uma redução de 30, 45 ou 60 euros de acordo com o critério do número de dependentes ao nível do apoio social à família o Altarca lembra que Mortago dá um incentivo de 2 mil euros por cada nascimento além de isenções para construção ou aquisição de habitação própria e permanente de casais jovens A Câmara Municipal de Lamego vai reduzir o IMI o Imposto Municipal sobre Imóveis às famílias com filhos uma redução que pode variar entre os 10 e os 20% segundo avanços à Câmara Municipal de Lamego Este benefício pode resultar numa descida do imposto para 2.770 famílias aliviando os bolsos dos munícipes em cerca de 54 mil euros A medida vai ser aplicada aos casos em que a habitação permanente coincide com o domicílio fiscal do proprietário e a porcentagem da redução varia consoante o número de filhos no agregado familiar mais filhos, maior desconto No ano passado o imposto que incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios garantiu à Câmara de Lamego uma receita de 2,8 milhões de euros A segunda edição do Constalica Rally Vozela este ano, dias 10 e 11 de outubro organizado pelo município de Vozela conta com uma lista de mais de 30 pilotos inscritos entre os quais alguns da região e o rally que integra o Master Rally Sprint Sábado à noite decorre a super especial de abertura e no domingo, dia 11 de outubro há 3 passagens pela classificativa da Senhora do Castelo A primeira passagem é à 1h13 da tarde dia última às 5 e 4 minutos Esta classificativa utiliza na parte inicial do traçado a rampa da Senhora do Castelo aumentando este ano a sua extensão para pouco mais de uma dúzia de quilómetros terminando na zona da Penoita O segundo Constalica Rally Vozela termina com o pódio junto à Câmara Municipal de Vozela depois das 6 da tarde Diário da Estação E aí E aí E aí E aí E aí